Oi, oi gente linda do meu canal, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo. Vídeozinho de hoje eu vou estar ensinando a vocês como fazer uma unha no molde F1. Pra fazer essa unha eu vou estar usando poligel. E já peço a você que ainda não se inscreveu, pra se inscrever no canal, deixar o seu like, deixa também seus comentários que eu estarei respondendo vocês com muito carinho. Já comecei higienizando as unhas da minha cliente com o prep, logo após eu venho com o meu motorzinho retirando toda a pelezinha que fica grudada ali sobre a área da cutícula. Logo após eu venho com o meu mandril, retirando todo o brilho da minha unha, com uma rotação bem levinha pra não agredir as unhas, tá gente? Isso é muito importante. É importante também fazer a sepsia correta das unhas, para que esse alongamento possa ter uma durabilidade correta. O uso dos preparadores são indispensáveis. Se você não tem, procure comprar, porque vai te dar uma garantia desse alongamento não cair antes do tempo, tá? Vou usar os preparadores, o pegabundi e o prime. Com o auxílio de uma escovinha eu removo todo o pozinho, logo após eu venho com o prep novamente. Pego o algodão prensado e vou fazendo a higienização correta dessas unhas. O queridinho do momento aqui na minha esmalteria está sendo os preparadores da marca One Love. Vou usar o passo 1, que é o pegabundi e logo após eu vou vir com o passo 2, que é o prime. Tome muito cuidado para vocês não usarem em excesso esses produtos, porque pode te dar um efeito contrário. Em vez desse alongamento durar, ele acaba tendo ali um descolamento repentino. Depois de passar os produtos, que é os preparadores, o pegabundi e o prime, não vem logo colocando ali a capa base. Espera essa unha dele bem, esses produtos, para depois você vir com a capa base, tá? É uma dica que eu estou dando aqui para vocês. De repente você vai colocar ali o gel ali e essa unha ainda está molhada. Então ela tem que estar sequinha, deixa absorver ali o produto. Ele não vai durar menos de 3 minutinhos ali para eu poder secar e logo após você já vem com a capa base. A capa base que eu vou usar para essa unha é a capa base da One Love. E vou passar por toda a unha e vou levar para a cura total de 60 segundos. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. Vocês concordam que todo gel que esquenta são gels que não prestam? Eu não vou falar aqui no vídeo não, eu quero que vocês deixem para mim nos comentários, beleza? Vamos então agora para o passo a passo. Como de costume, eu já separei os moldes e já coloquei o gel ali, está tudo prontinho para ser colocado na unha da minha cliente. Com a unha já, com o gel, que é a capa base, eu venho ali posicionando o molde sobre a unha da cliente. Repare que ali, ó, eu não forcei ali, eu só posicionei e fui meio que dando pressão bem pouquinho ali, meio que só encaixando mesmo com o molde, você não precisa apertar ali, senão vai escorrer gel para tudo cotelado, tá? O bom da poligel é isso, que ela te dá uma certa facilidade na hora da aplicação, porque o gel acaba ali não escorrendo. Ali eu venho com a minha lanterninha de mão, deixo curar por 30 segundinhos para poder segurar o molde ali na unha e logo embaixo eu venho fazendo ali o acabamento para não ter o excesso de gel ali sobre a área da cutícula na parte de baixo. E assim eu faço em todas as unhas. Acompanhe comigo esse vídeo até o final e você vai ver como é que é a facilidade de fazer uma unha no molde F1. E aí Bom, depois de vocês fazerem toda a unha no molde F1, eu vou fazer uma unha no molde F1. Bom, depois de vocês fazerem todo esse passo a passo, eu levo para a cura total por 60 segundos na cabine, tá gente? E agora, depois de seco, a gente vai remover ali o molde. E olha gente, assim ficou a nossa unha no molde F1 e é nítido a praticidade dessa técnica que veio para reduzir o nosso tempo em mesa. Ali a gente só retira o gel que possa ter escorrido ali sobre a área da cutícula. Essa unha ainda vai ser cutilada, tá gente? A gente lixa as laterais, a borda livre, deixando ela bem quadradinha e praticamente está pronta essa unha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.